Fala pessoal, beleza? Vou passar aqui rapidamente o horário do próximo jogo da Seleção Brasileira. Iremos enfrentar a Croácia pelas quartas de final, valendo vaga aí para a semifinal. Só antes de mais nada, lhe peço, deixe o like, isto ajuda bastante. Também se quiser, comenta aí abaixo se você vai ter que trabalhar depois do jogo ou não. Esse horário aí vai ser um pouquinho diferente do que foi nos outros jogos, porque o Brasil já jogou às quatro horas da tarde, acho que umas duas, três vezes, e também já jogou aí uma hora da tarde, que é um pouquinho mais complicado aí para as empresas liberarem os funcionários, né? Agora, neste jogo, que vai ser aí na sexta-feira, dia nove, está marcado aí para meio-dia horário de Brasília. O jogo será ao meio-dia, tá? Então, lá por duas horas acaba. Aí vai depender se a empresa vai estar te liberando ou não, isso depende aí de cada situação, né? Então é isso, vídeo bem rápido, objetivo aqui, passando apenas o horário do jogo aí das quartas de final Brasil e Croácia. Também coloca aí abaixo o seu palpite. Valeu, galera, um grande abraço, até a próxima!